Mas voltando a falar da música, lancei uma música ontem, estou muito feliz com essa, cara. Eu acho que essa, até agora, das que eu lancei, é a mais trabalhada, mais impactante, a letra mais bonita. A que mais me desafiou, tipo assim, de técnica de voz, de cantar, porque tem que ter um puta gogó pra cantar essa música. É a que mais tem, é a mais profunda, é a que mais tem coração ali. E, enfim, cara, vale a pena escutar, tá? Ela vai estar na minha bio do meu Instagram por alguns, por vários dias, vários dias. Vários, né? Você pode ouvi-la, tá? Inclusive, podemos tocá-la aqui no final também, né? É, e tu quer que eu mostre essa pro Rick Bonadio? Só lancei a frase, só pra... Caralho, eu tava guardando o segredo até agora. Eu tava na Twitch ontem, fazendo live, e eu fiz o lançamento da música ao vivo lá na Twitch. E aí os caras ficaram assim, pô, muito bom, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu tenho uma novidade aqui pra vocês, que eu não posso contar ainda, porque o negócio não aconteceu, não tá, né? Tipo, tá marcado, mas não... Tipo assim, falta um tempo ainda, então vai ficar muito tempo de expectativa se eu falar. Mas agora você já falou, né? Não, eu só perguntei se quer que eu mostre. Só pra me exibir com meus novos contatos, não sei o que. Só isso. Não, eu quero... Se for pra mostrar, eu quero que eu mostre essa. Essa aí, a última? É, essa aí. Tá, eu vou mostrar várias. Várias músicas. É, porque se mostrar uma só, tudo é igual, né? Tem que mostrar a diferença entre as músicas. Mas explica melhor pra turma, cara. Qual que é esse negócio aí? O que acontece é que o Henrique Bonadio, pelo que eu sei, ele é um grande fã do Aderiva, de mim também, e tá me seguindo nas redes, nas redes. E tá combinado já um Aderiva com o Henrique Bonadio no dia 8 de abril, acho que é. E, além disso, eu meio que virei amigo da galera dos mamonas lá, dos familiares, dos caras que gerenciam os canais oficiais. E eles são muitos amigos do Henrique Bonadio também. Então hoje eles vão lá na Aderiva, inclusive, vai ter uma Aderiva especial dos mamonas. Tô dizendo isso porque meio que o pessoal tá se aproximando, sabe? Eu não vou ser só mais um cara chato torrando o saco do cara. Eu vou ser um cara conhecido que eu posso ter a liberdade de mostrar uma música de um amigo pra ele. Entendeu? Ô, Ricão! Ô, Ricão! Você não é o produtor, pô? Você não é o... É. Então ouve o cara aqui, vai. Vai, ouve. Então eu vou mostrar, quando ele for lá no Aderiva, vou mostrar as músicas do Thiago. E aí tá o nosso novo reality show aqui, por desinformação, né? Essa vai ser a novela que vai se arrastar até lá. O pessoal vai ficar na expectativa do que vai acontecer. E a gente conta todos os bastidores aqui pra você, no Desinformação. Contrato com o Rick Bonadio e a nova sensação do país. O novo... O novo NX Zero. O novo Vitor Clay. Vitor Clay é um empresariado de Rick. É. Pô, sabe o que eu tava lendo? Eu tô terminando a biografia dele. E esse negócio que a gente tem de achar que... Que a gente tá enchendo o saco quando vai mostrar uma música pra ele é... Tipo, ele diz no livro que o que ele mais queria era ser reconhecido como um cara da música que as pessoas quisessem mostrar pra ele as suas obras e as suas artes. Porque o que ele mais tem tesão é descobrir artista novo. É o que ele mais adora. Então ele sempre ouve quando mandam pra ele as coisas. Isso é o que eu mais odeio, meu. Quando os caras me mandam aqui... Eu fiz um podcast aqui, cara. Tem como você ouvir e vir falar o que você achou? O cara me manda um áudio de uma hora. Sim, 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 sim. No nosso caso não é bom, não. Porque na música o cara manda um áudio de três minutos, né? E uma coisa... É que podcast é coisa de vagabundo, né? Eu já sou vagabundo. Eu não quero que os outros sejam também, me mostrem as suas vagabundagens. É, música o cara tem que pensar, compor, aí põe a bateria. É um puta trampo do caralho, meu. Caralho, essa música que eu lancei ontem, por exemplo, cara, é um trampo que é quatro minutos de música que deve ter dado umas 400 horas de trabalho. 400 eu tô exagerando, mas pra vocês entenderem, é muito trabalho, meu. Aí tipo assim, grava as baterias e fala, não, o timbre da bateria não tá encaixando, não é essa pegada. Aí pega uma referência, um álbum lá do... Um álbum solo do cara que era vocalista do Creedence, o primeiro álbum solo dele, que era meio counter, não sei o que, de 73. Aí pega a sonoridade meio counter, não é isso aqui que eu quero. Como que a gente chega nisso aqui? Ah, põe o microfone um pouco mais longe. Não, não ficou. Põe mais... Cara, é uma experimentação louca, mas que é muito gostoso de fazer, tá? Não me entendam mal. É muito gostoso de fazer a produção de um álbum. É bem gostoso. E eu tô passando por isso. Mas é trabalhoso demais, cara. Aí quando você vê, cara, era isso, 4 minutos de áudio. Isso tudo? Sim. Pra dar 600 views no YouTube? É isso? Eu poderia ter gravado um áudio com a minha voz de 4 minutos que dava 600 views no YouTube. É. Entendeu? Mas te faz pensar. Então se você for nessa de música e de arte, foda-se números, cara. É óbvio que se eu fosse fazer um react do... Sei lá, tem uns canais de uns puta Zé, meu. Que eu fazendo react e aí o cara tem um milhão de inscritos. Aí você fica... Cara, eu tô fazendo um negócio de verdade aqui, procurando os negócios e pesquisando e tentando e fazendo e mudando. E 600 views. Então se você for nessa, você vai ficar deprimido. Não entra nessa aí, você que talvez queira ser artista. Números? Foda-se. A gente tá aqui pela arte. Nem se importa com o resultado dos números, né? Tem que só curtir o lance ali. Eu fiz porque eu precisava fazer. Eu fiz porque eu precisava fazer. Saiu de dentro de mim e se eu não fizesse, eu ia ficar doente aquele negócio dentro de mim. É. Mas é isso aí. Rick Boladil quer ouvir artistas novos e não tem problema nenhum. Ao contrário de nós que não queremos ouvir o seu podcast. Então não nos mande. Não faça, né? Não comece um podcast. É isso aí. É isso aí. É isso aí.